Hoje é celebrado o dia da mulher negra, latino-americana e caribenha. A Faculdade de Serviço Social e entidades e coletivos feministas realizaram uma programação que envolve exposição de fotos e debates sobre racismo, desigualdade social e de gênero. A exposição conta com mulheres negras de renome internacional, nacional, mas também de importância local. Além das fotos, a exposição traz uma descrição biográfica das homenageadas. A iniciativa é do Núcleo de Estudos sobre a Mulher Simone de Beauvoir e acontece nos corredores da Faculdade de Serviço Social da UERN. Quem passa pode conferir um pouco da história de mulheres representativas para a trajetória do movimento negro e de defesa das lutas sociais. Nós levamos em conta duas coisas. Primeiro, trazer realmente a visibilidade para as mulheres negras. E a segunda coisa, não levar somente a discussão e a exposição para mulheres a nível nacional ou internacional, como a gente tem grandes nomes conhecidos hoje. Bell Hooks, Angela Davis, mas a gente quis trazer referências tanto do Rio Grande do Norte quanto aqui de Mossoró mesmo. Tanto que aqui na exposição a gente tem o nome da professora Ivonette Soares, que foi professora aqui da FAÇO. A gente tem mulheres aqui de Mossoró, outras. E aí a gente traz as imagens para que as pessoas conheçam os rostos, mas também traz um pouco da história dessas mulheres. Essa exposição é itinerante, ou seja, será levada para mais um lugar, que será durante a Mesa Redonda, que acontece na quarta-feira, dia 27, e encerra a programação dedicada às mulheres negras aqui no auditório da Faculdade de Serviço Social. A Mesa Redonda tem como tema Mulheres Negras no Poder. Sobre esse tema, as estudantes confeccionaram cartazes e frases para destacar a atuação das mulheres no Julho das Pretas, sobretudo nesta segunda, onde é comemorado o Dia da Mulher Negra. A gente traz essa programação nesse mês de julho para dar visibilidade a esse dia, para dar visibilidade à condição de vida das mulheres negras, aos processos de resistência e tudo aquilo que a gente consegue visualizar e vivenciar durante a história. Lídia Pereira é estudante e fala sobre a contribuição da academia para esse debate. A construção no espaço acadêmico dos movimentos culturais contra o racismo, contra a homofobia, porque aqui a gente faz isso, a gente constrói perspectivas dos alunos para a luta, o combate a toda essa segregação que a sociedade causa. Então é muito importante a participação de todos para o conhecimento. Aqui a gente fez uma exposição de várias mulheres pretas, várias mulheres pretas e com suas histórias temos cartazes que foram produzidos pelos alunos. Então é envolver os alunos nesse âmbito, nesse âmbito de luta e de resistência. Tchau! 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 Tchau!